Uma livraria aqui de Curitiba criou uma forma de estimular as crianças a pouparem. Um incentivo que desperta o interesse pela educação financeira desde cedo nos pequenos. Heitor tem apenas sete anos e já está aprendendo a guardar um dinheirinho para comprar o que deseja. Eu estou anonizando para comprar um livro aqui na loja. Eu adorei vir aqui na loja. Ele está de olho em um dos livros da loja dos pais do Ben e aproveita para brincar com o amigo, que também tem um cofrinho. O Heitor e o Ben começaram a guardar dinheiro por incentivo aqui da livraria. O cliente que gasta pelo menos 100 reais leva para casa um cofrinho. Quando a criança voltar aqui para comprar outro produto com o dinheiro guardado no cofrinho, ela ganha um desconto. Além de economia, é também um investimento. A gente fez a brincadeira daí, que o cofrinho conto do bem rende mais que poupança. Porque se ele voltar com dois meses para fazer a troca por um livro, juntar o dinheiro por um livro, um brinquedo, um jogo, vai dar, se ele tiver 10%, vai dar 5% ao mês. A ideia de uma livraria infantil com curadoria e um espaço para a criançada aprender e brincar veio da própria necessidade dos empresários, que procuravam um lugar assim para o filho, Benjamim. Hoje os pais querem estar mais próximos dos filhos, querem que os filhos saiam da tela. A gente tem visto uma preocupação muito grande nessa questão da leitura. E aqui é um espaço que vem toda a família. Vem o pai, vem a mãe, vem o tio, vem a avó. A gente faz contação de histórias, a gente faz lançamento de livros. Então é um ambiente muito gostoso para todo mundo. E assim foram surgindo ideias para incentivar o gosto pela leitura e o aprendizado, como no caso do cofrinho. Para esta economista, a iniciativa é importante para levar educação financeira para os pequenos. Ela explica ainda que quanto mais cedo a criança tiver contato com o tema, melhor. A partir do momento que ela tem a responsabilidade de guardar um pouquinho do dinheiro que está ganhando, seja de presente de aniversário, seja dos pais, e ela vê o quanto tempo leva para se juntar aquele dinheiro, passa a dar mais valor naquele produto que adquiriu, tem aquele ganho, aquela recompensa de vitória, de eu ter conseguido comprar por conta própria e principalmente conseguir entender que nem sempre os pais têm o dinheiro naquele momento, mas que um pouco mais para frente pode-se adquirir aquele produto.